Muitos polícias estiveram esta quarta-feira no aeroporto de Madrid para garantir que nada de normal acontecia aos jogadores do Boca Juniors na chegada à Espanha. A equipa argentina está na capital espanhola, onde no próximo domingo vai enfrentar no estádio Santiago Bernabéu o River Plate. A segunda mão da final da Taça Libertadores entre os dois rivais de Buenos Aires mudou-se para a casa do Real Madrid, depois do autocarro de Boca Juniors ter sido atacado por adeptos do River quando se dirigia para o estádio Monumental, a 24 de novembro. Alguns jogadores ficaram feridos por espelhaços de vidro e gás de pimenta. Os adeptos argentinos lamentam a mudança de palco, mas dizem que desta vez tudo será pacífico. Não vai haver revoltas em princípio, os adeptos não se vão cruzar. Ao que sabemos, o dispositivo policial é muito forte. Vamos ter uma reunião com a polícia para determinar a fluência caso haja festejo e o local, os adeptos do Boca Juniors vão estar no estádio. O jogo deveria jogar-se no nosso continente, mas parece que não temos capacidade para o organizar. Acho que também é injusto para os adeptos do River terem de vir aqui porque, por causa de alguns, pagam todos. O jogo da primeira mão terminou empatado a dois golos. Quem vencer domingo conquista a Taça Libertadores, o equivalente à Liga dos Campeões na América do Sul. O jogo da primeira mão terminou.